É só jogar maracujá na banana e não vai mais precisar de óculos. Restaure sua visão naturalmente com essa receita. E para começar com a nossa receita, vamos precisar de duas bananas. Pode ser qualquer tipo de banana que você tenha na sua casa. Em seguida, vamos descascar e cortar em rodelas. E se você não sabia a banana, melhora a saúde dos olhos. Isso porque ela é rica em vitamina A, a qual preserva e melhora a saúde dos olhos e as membranas oculares. E se sua visão está começando a ficar embaçada, você pode fazer essa receita, que eu tenho certeza que ela vai melhorar muito a saúde da sua visão. Feito isso, vamos adicionar em um recipiente e reservar ao lado. E se você gosta de receitas e dicas naturais para a saúde, já deixa aqui embaixo. Eu amo receita saudável. Não esquece de compartilhar essa dica incrível com seus amigos. E o nosso segundo ingrediente será o maracujá. Vamos precisar apenas de um maracujá. Vamos retirar toda a polpa do maracujá e adicionar junto com a banana. E adicione uma colher de mel. O maracujá é outro ingrediente que tem muita vitamina A. E ele ajuda muito, mas muito mesmo na saúde dos olhos. Proteja a córnea e evita as cegueiras relacionadas à cegueira noturna. Então a vitamina A também melhora a saúde dos olhos e a qualidade da visão. Em seguida, vamos colocar a banana, a polpa do maracujá e 250 ml de leite no liquidificador. Deixe tudo batendo muito bem, até ficar bem homogêneo. Tenho certeza que você vai amar essa receita. E os benefícios são maravilhosos. Além de deliciosa, tem muitas propriedades para a saúde, sendo uma fonte de vitamina para proteger a saúde da nossa visão. Vamos agora para as propriedades dos ingredientes que usamos. Banana. Ajuda no combate à insônia e o estresse. Controla o peso. Faz bem para o coração. Reduz a pressão arterial. Fortalece o sistema imunológico. Os ossos. E é uma importante aliada para o seu treino e melhora do metabolismo. Maracujá. Ajuda no combate à insônia e o estresse. Controla o peso. Faz bem para o coração. Reduz a pressão arterial. Fortalece o sistema imunológico. Os ossos. E é uma importante aliada para o seu treino e melhora do metabolismo. Mel. Possui propriedades nutritivas e terapêuticas que trazem vários benefícios à saúde, já que é rico em antioxidantes. Sendo capaz de proteger as células do envelhecimento precoce e regular os níveis de triglicerídeos e colesterol, diminuindo o risco e acúmulo de gordura nas artérias e o desenvolvimento de doenças. E qual nota essa receita merece? Espero muito que você tenha gostado. Antes que eu esqueça, já deixe aqui nos comentários até onde a nossa receita chegou. Eu gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou. E aproveitar para te mandar um grande abraço especial, já vou ficando por aqui. E te espero no nosso próximo vídeo.